Sr. Presidente, membros do Governo, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, O Governo tem assumido como desígnio a democratização do ensino superior, aliviando os custos com a frequência no ensino superior e reforçando o papel da ação social como mola que impulsiona a igualdade de oportunidades e que por isso também semeia e nos garante um futuro mais justo, mais dinâmico, mais competitivo e, por isso, como país, um futuro mais preparado para abraçar e vencer todos os desafios. Esta ambição de construirmos uma comunidade do conhecimento que tem nas qualificações um elevador social e que tem no ensino superior um motor de desenvolvimento é também e tem resultado também em máximos históricos de entradas de alunos e de estudantes no ensino superior e numa taxa de escolaridade de população ativa com o ensino superior cada vez mais crescente. Esta proposta de Orçamento de Estado para 2022 consolida e reforça esta trajetória, com mais ambição para o alojamento estudantil, com o complemento de alojamento, com as camas e com as residências, com mais ação social chegando a mais estudantes e, sobretudo, com mais ação social onde mais precisávamos nos mestrados, onde vamos poder até triplicar o valor que é atribuído por bolsa face ao valor atualmente existente. Estamos desde 2015 a fazer aquilo que é preciso, transformando o ensino superior e mudando o seu paradigma e construindo um sistema aberto, inclusivo e atrativo. Mas também por isso queremos e ambicionamos fazer mais. Também por isso propomos, face à tendência que já tínhamos invertido, de redução da propina nos últimos anos, congelar o valor da propina para o próximo ano letivo e assim evitar e amortecer custos para as famílias e para os estudantes. E propomos a criação de um subsídio de deslocação que possa acrescer à bolsa de estudo anualmente atribuída e que com isso possa reduzir custos, possa alargar o âmbito da ação social, mas que, sobretudo, possa garantir que nenhum estudante deslocado possa continuar a ter ligação à sua família, às suas terras e às suas comunidades e que, para isso, não tenha que prescindir desta ligação por força de ser um estudante deslocado. E assim, com esta trajetória da propina e com este novo complemento, esperamos assim continuar a reforçar aquilo que tem sido a ambição do PS, o de continuar a dar a todos os estudantes condições para estudar com dignidade, alargando a base social de acesso do ensino superior. Obrigado.